Eu que não fico parado ouvindo você me dizer no que acreditar Eu quero entender Pois de repente o que você falou funciona em você mas não em mim Por quê? Eu quero entender Talvez você esteja certo Mas não quero me acomodar Talvez seja apenas um verso que eu preciso interpretar Talvez seja apenas um verso que eu quero decorar Eu que não fico parado enquanto o mundo gira, ele gira e eu vou me mover Eu quero viver Você distante sem saber falar Sua verdade está em opinar Porque é fácil dizer Você pode não estar certo E eu não quero me machucar Talvez seja apenas um verso que eu preciso interpretar Talvez seja apenas um verso que eu quero decorar Só eu posso te dizer Aquilo tudo que me faz bem Só eu posso te dizer Aquilo tudo que me faz bem E disso eu sei